Olha o que eu estou vendo daqui, um Carnotauro filhote correndo atrás de um Ava Ceratops Opa, e aí? O cara deu a volta seu correndo, velho, deu pra ter traumatizado o menino, coitado E o Avinho ali correndo loucamente Vou dar uma mordida aqui no Ava Vem aqui, Ava Toma, já era Vou dar um grito agora Aí, ó E estamos aqui, então, com o nosso temível, ou terrível, Giganotossauro branco Desculpa aí, Carninho, eu sei que tu tava caçando aqui o Ava Mas eu vou ter que saboreá-lo agora Infelizmente, eu tô com muita fome Era tu ou Ava, né? Mas bom, ui, já acabou Ih, eu ainda tô com fome, hein, pequeno Onde você está? Ei, traumatizei o Carninho Coitado Ele deve estar aqui no meio do mato Vou dar um grito Vamos lá, vamos gritar Vamos alertar todo mundo Não, 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 não Vamos deixar ele viver? Até porque ele é um simples Carninho pequeno Tipo, ele tem muito que viver ainda Então, eu não sei se vale a pena a gente caçá-lo agora Agora, coitado Infelizmente, se a gente acabar eliminando ele Ele não vai poder ter a vida, né? De um grande Carnotauro Não me diga Vamos deixar ele pequeno A gente não ataca pequeno, né? Só se tiver com muita, muita fome e não acha nada Aí sim E a gente releva Mas já que a gente já comeu e não tá desesperado Vamos deixar ele ali Aí, vamos ficar seguindo o rio agora Ver se a gente consegue localizar mais alguma coisa Olha só, essa água tá poluída A gente já tá preta, ó É verdade Eu acabei seguindo aqui esse rio Então, infelizmente, não tem mais saída Vamos ter que sair mais pro lado aqui Vamos ver Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Eu acho que tem um lago, se eu não me engano, bem pequeno Mas eu tenho certeza Por aqui, ó Vou utilizar o nosso faro, vamos lá Vai faro, funcione Vamos Me mostre o lago É o bem pequeno que tem aqui Mas vamos lá Vamos ver Tá cheirando aqui, tá ali, ó Falei? Certa resposta Olha só Vamos correr um pouquinho Aí a gente tem que ficar seguindo esses rios Lagos Porque geralmente a gente encontra algum dinossauro em volta Claro Tipo, tem muito lago A gente pode não encontrar nada Mas geralmente tem dinossauro em volta, né Porque tem que tomar água Então a gente pode pensar logicamente que pode encontrar alguma coisa ali Espero que sim Aquele cara não tá seguindo a gente? Bem capaz que ia tá seguindo, né Depois eu ter traumatizado o pequeno Que monstro Ó, cheguei aqui já Ah, esse lugarzinho aqui Se eu não me engano Os Uta ficam em volta É, beleza Pode ser que tenha um Uta por aqui Mas eles ficam naquela pedra ali E não tem nada É, galera Tá, vou tomar água aqui Eu devia ter tomado água antes Tava do lado De um rio E não tomei água Que pecado Eu logo O tomador de água Todo mundo aí Fica bravo Porque eu só fico tomando água Me hidratando E não tomei água ali, né Mas agora Tô tomando Fica tranquilo Fica de boa Opa, o que foi isso? Ô, 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 ô Tem alguma coisa pra cá Mas eu acho que é um herbívoro Eita Será que é um Ava? Pode ser, né Ó, de novo Ah, é um Ava É Ava, tá de boa Agora eu tô aliviado Vamos usar mais uma vez o faro Agora a gente tem que sair pra explorar mesmo Porque a água não precisa E infelizmente ali naquele laguinho não tinha nada Então, né Vamos seguir aqui reto Ô, mas peraí, peraí Olha o que eu tô vendo daqui Tem... O que é aquilo? É um... Eu acho que é um Triceratops Olha só Tem um Triceratops ali Ó, gritou pra mim Eita Ó, tá gritando E aí Olha só É um Triceratops Ah, é um Triceratops Juve Na verdade é sub-adulto Não é juve não É sub-adulto Vou ameaçar ele Ah, vem aqui Manolo Vou até pegar pequeno Você vai ser bom pra minha refeição Esse aí já tá crescidinho Já viveu o que tinha que viver Vai pra onde ele foi Pra cá, ó Ali tá ele, ali tá ele Bora, 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 bora Deu mordida já Mordi ele Aí, vou ameaçar Ele tá pedindo piedade Ó, tá vindo pra cima Quase me acertou a cabeçada Aí, mordi de novo Mordi de novo Nossa Aí, morde Ah Não Caraca, esse pequeno tá tenso, velho Tá bravo Tá nervoso Aí, agora ele vai ver Aí, mordi Já era Caraca Chegou a pular pra trás Beleza, vamos comer aqui agora Vamos se alimentar Muito bom Aí E eu precisava comer ainda, né Tudo bem que a gente deu uns enrolentes ali Acabou ficando preso na árvore Deu umas cabeçadas aí Tomamos umas dele Mas aí, ó Perfeito agora Muito bom Pronto Beleza Agora a gente deita aqui E fica de boa Tomei umas cabeçadas legal ali E eu acho que ele errou o pisão Se ele tivesse dado o pisão certinho em mim Pelo menos ele teria me deixado uma tela 1 Né Mas Acabou errando Bom O sangramento agora vai passar logo Até porque Sangramento de herbívoro não é grande coisa Então a gente tá tranquilo Aí, foi uma boa caçada Foi legal Foi bacana Parabéns aí, Sub Você fez o possível Obrigado, amigo Opa, eu escutei um barulho aqui atrás Parecia que era um filhote Que isso? Tem um filhotinho aqui? Deixa eu mandar amizade Manda amizade pra ele É só escutei um barulho Foi por aqui, ó Ó De novo Ué Cadê? Será que tinha um filhotinho, velho? Ah, não é possível Ó, pra cá, ó Eu quero dar uma olhada Porque eu tô curioso Aonde? Ué Ó Novamente Vamos ver, vamos ver Eu não quero ceder minha carcaça também Eu só quero ver o que que tá acontecendo aqui Caraca Tem um filhote por aqui Eu escutei, eu juro Eu não tô louco Eu não sou louco Eu não tô louco Foi por aqui, mais ou menos Aonde? Ali, ó Olha só Mandei amizade pra ele Aqui embaixo, ó É um filhotinho detraik Mandei amizade aí, ó Caraca Ah, mas eu não sei se é do mesmo Será? Pode ser que seja do mesmo ali Era o irmão dele? Nossa Agora eu me senti mal se for o irmão Mas eu não sei Mandei mais uma amizade, ó Fica tranquilo Já tenho carcaça Não sei se é do seu irmão, aliás É melhor tu não vir aqui ver Bom Vamos ficar do lado ali dela Não posso me afastar muito Eu tenho que subir também pra tomar água Daqui a pouco Mas por enquanto Não precisamos Tá, vou ficar deitado aqui A carcaça tá por aqui Vou ter que usar o meu faro Pra encontrar ela Mas vou ficar por aqui mesmo Vai, faro Funcione Por favor Preciso deitir pra achar minha carcaça Preciso descobrir onde ela Ó Ali tá a carcaça Beleza Caraca, achei que tinha perdido ela Mas não Tá aqui Tá sem salva Tá, depois eu vou lá pra cima E tomo água Aquele pequenininho ali Eu não sei Pode ser que seja irmão desse Até porque a coloração era parecida Mas tava muito afastado É, ele pode ter corrido, né Pra se esconder Ah, sei lá, galera Não quero pensar muito nisso Mas que desgraçado Ai, ai A sede tá descendo A fome também tá descendo Se bem que a fome aqui ainda tá Só um tracinho ali Vou até me alimentar mais um pouco Vamos lá Eu escutei mais um som aqui Sério Mais um som alto Eu acho que pode ser Na verdade Ó, acabou agora Eu acho que pode ser Na verdade Uma família de triceratops E não só aquele pequeno E esse sub Que a gente viu Eu escutei por aqui, ó Vou mandar amizade Eu não tô com fome Então eu não vou caçar Óbvio Até porque Coitado do cara Olha ele, ó Tão vendo? Ali, ó Nossa, tem um trac adulto, véi Eu falei que tinha mais nenhum Olha ele Vou mandar amizade Caraca, mas esse aí Tá grandinho até Ah, devia estar com o filhote Que deve estar no meio do mato Ali, ó Vamos mandar amizade Fica tranquilo Ó, mandou de novo Beleza Deixa eu subir agora Pra tomar água E tá tudo tranquilo Quase desimei Mas eu fico feliz Que aquele filhotinho De triceratops Não está sozinho Na real Ele tá com esse aí Coisa muito boa Dá pra ver Porque a coloração Daquele pequeno A gente viu embaixo da árvore É muito parecida com essa Então eu acho que é da mesma família No caso Bom, enfim Vamos subindo aqui E tomar uma água Ali E já era Mas bom A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês A gente vai ficando Por aqui Com o nosso Terrível Gigantossauro Branco Quem sabe A gente tenha Novas aventuras Espero que sim, né Gostaria muito E aí Quem sabe A gente possa enfrentar Outros dinossauros Mais terríveis Que o Triceratops Até porque a gente Caçou só É só pequeno, né Só baixinho Foi o filhote ali A gente deu de cara Com o Carno Juve também Que a gente deu um susto Traumatizou o menino Mas até que foi de boa, né Vou ficar por aqui mesmo Quando ele tá ali No meio do mato Já tá ficando de noite A gente vai ter que se ligar nisso Ali Felizmente Até que teve um final feliz Ali Aquela família de Triceratops O pequeno não tá sozinho Tá ali com o granão Só ataquei o irmão mais velho No caso Eles podem viver felizes ainda Valeu então Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau